Bom dia, sejam bem-vindos ao sexto dia do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021. Pedimos ao público presente que, por favor, mantenha-se sentado, use máscara e mantenha o distanciamento. Pedimos, atletas, agradecer para a área de aquecimento e, por favor, vençam com seus pertences, pois, ao término de sua participação, você não poderá retornar a arquibancada. Boa sorte a todos, senhores árbitros, os senhores que são autorizados a dar início ao evento. Atenção ao atleta Leni Raim Kauane, da equipe Cheque Mate, Maria Eduarda, da equipe Strike, Nauia Ferreira, da equipe Liga Jiu-Jitsu, Cainara Cristina, da equipe In Fight, Isabela Silva, da equipe Atos, a reaquecimento, o coordenador de número 3. Atenção, atletas, Arrela Rodrigues, da equipe Liga Jiu-Jitsu, Giovanni Nácio, a equipa e o Kisa Estar Bastos, na Atos Jiu-Jitsu, aparecerá em área de aquecimento, coordenador 7. Boa, boa, boa! 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A Câmara, a Câmara 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 Aplausos 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 3 minutos, Carol. A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção Ana Gabriela Covalpante ZRG Association Hora de Aquecimento Coordenadora de número 5 Coordenadora de número 5 Atenção atletas Mariana Queira da Grissi Barra Sheila Locke da Escola BPS Jiu-Giço Samira Pinheiro, da Stroke Jiu-Jitsu Graziele do Carmo, da Escola Jiu-Jitsu Douglas Fernandes Thalia Gazevedo Ribeiro, da Companhia Jiu-Jitsu Comparação da Atencimento com a coordenadora de número 4 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 Atenção com a coordenadora de número 4 Atenção atleta, Mariana Vieira Barbosa da Grace Barba Xenon Lopes da Escola de Ideias de Jiu-Jitsu Famira Piqueiro da Estroca de Jiu-Jitsu Graziele Educaro da Escola de Jiu-Jitsu Douglas Fernandes Comparência e dar a enriquecimento com a coordenadora de número 4 Atenção atleta, Mariana Vieira Barbosa da Estroca de Jiu-Jitsu Atenção atleta, Mariana Vieira Barbosa da Estroca de Jiu-Jitsu Atenção atleta, Mariana Vieira Barbosa da Estroca de Jiu-Jitsu Atenção atleta, Mariana Vieira Barbosa da Estroca de Jiu-Jitsu Atenção, atleta Maria Eduarda, da equipe Strike, Camila de Araújo, da equipe Ring DJ, e Maria Luisa, da equipe Game Ness Fight Club, área de aquecimento, coordenador de número 3. Atenção, Ana Gabriela Cavalcante, ZRT Association, área de aquecimento, coordenadora de número 5. Atenção, atletas, Letícia Daiane de Queiroz, da equipe Impact, Camila de Santos Guerra, da equipe Team Cruze, DJ, com a esse raio de aquecimento, coordenadora 7. Atenção, atleta Maria Eduarda, da equipe Team Cruze, da equipe Team Cruze, da equipe Team Cruze, da equipe Team Cruze. Atenção, atleta Maria Eduarda Medeiros, da equipe Strike, Camila de Araújo, da equipe Ring DJ, e Maria Luisa, da equipe Game Ness Fight Club, área de aquecimento, coordenadora de número 3. Atenção, atleta Maria Eduarda, da equipe Team Cruze, 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 Obrigado. 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 Atletas do Master 1 masculino Rocha Médio, Diego Luiz Caetano Chagas, da Carmoeiro Brasília Jiu-Jitsu, Diego da Silva dos Santos, da QG Centro de Lufas, Marcelo Bardoz de Oliveira, da AJ Team e Jonathan Ribeiro de Souza, da equipe Rony Carvalho, aparecerá na dequecimento, coordenadora 7. Obrigado. A Câmara da Câmara 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 da Câmara da Câmara A Câmara da 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 Câm Atenção aos atletas, Camila de Araújo, da equipe Rímpio de Rio, Maria Luisa, da equipe Câmara Ness Fight Club, Maria Luana, da equipe Valdênia de Egipcio, e Marilsa Alves, da equipe Carson Grace, área de aquecimento, coordenador de número 3. Atenção ao atleta, Letícia Barbosa, da equipe GF Team, área de aquecimento, coordenador de número 3. Atenção aos atletas, Letícia Daiane de Queiroz, da equipe FIGHT, Camila do Santos Guerra, da Team Cruze BJJ, Diego Luiz Caetano, da Campo Eiro Brasília Jiu-Jitsu, e Jonathan Ribeiro de Souza, da Rony Tataruca, para esse área de aquecimento, coordenadora 7. E aí E aí E aí Aplausos Aplausos Atenção Pedimos aos atletas Para descer para arrefecimento Por favor, desçam com os seus pertences Pois ao técnico de sua participação Você terá que sair da arena Pedimos também ao público da arquivacada Que mantenham-se sentados Não coloquem os pés na muleta Mantenha-se o distanciamento E desmascar Obrigado Aplausos 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 Os atletas De pat spider Aplausos Aplausos Atenção, glória a crente dos santos, GFT, ar de aquecimento, coordenadora de número 5. Atenção, glória a crente dos santos, GFT, ar de aquecimento, coordenadora de número 6. Atenção, glória a crente dos santos, GFT, ar de aquecimento, coordenadora de número 6. Atenção, glória a crente dos santos, GFT, ar de aquecimento, coordenadora de número 6. Atenção, glória a crente dos santos, GFT, ar de aquecimento, coordenadora de número 6. Mata a mão direta, você mata a mão esquerda, Mata a mão direta, Mata a mão direta, agora fica em pé, a mão direta, vai na barriga dela, vai subir. Atenção, Ana Gabriela Calvaporte, ZMT Association, hora de aquecimento coordenadora de número 5. Mata a faixa, Jovem, mata a faixa, Jovem. Mata a faixa, Jovem. Mata a faixa, Jovem. Mata a raio, Mata a raio, Mata a raio, Mata a raio. Mata a raio, Mata a raio, Mata a raio, Mata a raio. Abraçando o público, como não dá? Não dá, não dá, Ahhh. Levante quebra a raio também, Jovem. Mata a raio... Mata a raio, Mata a raio. Abaixa a cabeça e entra o ombro 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 Não tem nada a erro Entra o joelho, Joaquim Entra o joelho Entra a mão na bola A mão esquerda na bola Olha Joaquim Não tem nada a erro Não deixa ela a gente Ganha a bola Olha Joaquim Uma vez Olha, dá pra lá Não estica o braço Amassa a mão na bola Isso Mão na bola Agora o senhor vai passar o assunto tudo pra lá de uma vez Amassa, é tudo ou nada 40 segundos, Joaquim Pensa a vantagem, vamos A sua voz é reta no final A ele está aberto Olha só É brinde a sua voz É brinde Se você quiser a vantagem É brinde 40 segundos Pensa o atleta Ana Júlia Samara Equipe checkmate A área de aquecimento Coordenador de número 3 A questão o atleta Ana Júlia Samara A área de aquecimento Coordenador de número 3 A cruzada de número 4 A cruzada primeira A 34 A perda do sr A perda do sr A perda do sr A superviel O sr A perda do sr A perda de número 4 A perda do sr A perda do sr ня A perda do sr O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Atenção? O que é isso? Atenção? O que é isso? 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 Atenção? O que é isso? Atenção? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?